Você quer jantar comigo? Então participe da promoção Menina dos Olhos Íntimo Gel. Responda qual absorvente entende a sua intimidade. Junte duas embalagens de qualquer absorvente Íntimo Gel e envie pelo correio. Você pode ser uma das três convidadas para jantar comigo. E ainda ganhar um brinco da cor dos meus olhos, uma picape S10, esta mesada e mais uma roupa nova e cabeleireira para você arrasar no jantar. Estou esperando por você. Estou esperando por você.